E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui jogando Last Cloudia, o que eu apelido carinhosamente de Last Cloudia. E o jogo acabou de lançar, vou fazer as primeiras impressões aqui, eu não sei o que me espera pela frente, na verdade eu sei, joguei um pouco da versão japonesa, mas como faz muito tempo que eu joguei, então eu não sei direito já as coisas que podem acontecer aqui nesse tutorial, logo vai ser bem uma primeira impressão mesmo. E aí mais pra frente faço aquele tal do vale a pena não jogar, estilo zangado, ou Sion Storm, por exemplo. Mas então vamos começar aqui, então já fiz o update, não sei se tem outro update, pra você ficar informado o update do jogo é de 730 MB aproximadamente, então né. Então eu vou cortar os loadings e tudo mais para o vídeo ficar mais dinâmico, beleza pessoal? Então cá estamos nós na última Cláudia, vamos ver onde está essa Cláudia que o jogo fala que é a última, né, vamos ver o que tem aqui. O gráfico do jogo, ele lembra muito o Final Fantasy Brave Exvius, e eu acho isso sensacional, pois eu adoro um jogo estilo pixel assim, mas ele tem que ser bom pra isso. E o interessante também é que ele tem toda uma história que você pode acompanhar, se você quiser. Eu não vou me atentar muito aos detalhes da história, porque tá em inglês e sabe aquela preguiça de traduzir? Então, mas aqui nós vamos ter agora a nossa primeira gameplay, então vamos ver. Olha aí, eu já ia perguntar e essa telinha? Tá dublada em inglês? Oh no, 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 nós vamos trocar depois. Se tiver como. Então os personagens, eles se movimentam sozinhos, mas eu acho que a gente pode atacar, como você pode ver, eu tô clicando atacar e o personagem tá atacando. Bacana. Personagens muito bem feitos, adorei. Esse lobinho também é muito bem feito, eu gosto do design dele, ele tem uma asa só. Então vamos lá, próxima batalha. É, ele pode ficar atacando sozinho, né, se assim desejar. Vou largar aqui, ó, não vou mais apertar, ó. Ele tá batendo sozinho. Talvez tenha um modo manual, alguma coisa pra ver depois. Vamos, vamos, vamos averiguar, né, mas por enquanto vamos aqui curtir o joguinho. O qual parece muito, mas muito, muito promissor. Você pode trocar entre os personagens também, se preferir, né. Deixa eu ver. Ah, você troca o alvo. Certo, você pode... Ah, legal. E você pode trocar de char. Esse aqui é o lobinho. Eu vou continuar com o Kyle mesmo. Pelo visto, a Suprema tá carregando ali, Final Braver. Gostei da música também. Lembra um pouco de Blast Blue, a música. Legal. Right, let's do this. Eu não sei, eu tenho mania de ficar clicando. Ó, pelo visto, a Suprema tá ativa. Vamos ver o que que acontece pra apertar o Final Brave. You're done. Caramba, meu amigo. Ixi. Aí, eu gostei do que vi. Eu adorei o que vi. Gostei demais. O jogo tá muito bem feito, cara. Muito obrigado pela empresa. O nome da empresa é Aids, tá. Só pra lembrar que esse jogo foi desenvolvido pela empresa Aids. É, pois é. Eu sei que você deve estar rindo agora. Mas, enfim. E o jogo tá muito bem feitinho, cara. Ele simplesmente está incrível. Olha isso, essas cutscenes. Como eu tô jogando no emulador, a cutscene não vai tá tão fluida assim. Porém, cara, sensacional, velho. Esse é um dos melhores jogos que vai ter pra celular esse ano. Eu espero que a empresa Aids consiga o Aids, Aids, sei lá, consiga administrar bem o jogo que possa durar anos e anos e anos e anos e anos. Que comemore até seu sétimo aniversário, se duvidar. Pois, esse jogo eu acho que ele merece, hein, guys. Então, só lembrando que, além dessas primeiras impressões aqui que eu estou tendo sobre o jogo e tals, nós vamos continuar a explorar o jogo em live, beleza, pessoal? Nós vamos continuar explorando o jogo em live, vendo métodos de re-host se precisar e tudo mais. Então, depois de um certo tempo que a gente jogar, a gente faz um vale a pena ou não jogar e tudo mais pra poder informar vocês, pra ver se vocês querem baixar ou não. Mas é claro que... Caralho, olha que boss bonito, mano. Last Cloud é... Caramba, cara. Surpreendente, mano. Surpreendente, velho. Não tem como. Será que tem um sistema de DOD, alguma coisa? Provavelmente não. Olha, eu posso trocar de personagem também clicando nos ícones aqui. Boa, descobri isso agora. Não posso trocar entre os NPCs, pelo visto. Só posso trocar entre o... Como é que é o nome dele? Kaio e o Rei. Só posso ficar entre Kaio e Rei. Não posso usar os outros. Os outros são só apoios. NPCs. Bora. Final Breve! Porra, não tá fazendo nem cócegas no bicho. Fez nem cócegas no bichão aí. Blue Tempest. E desce! E desce! Olha, esse deu daninho, hein? Eu lembro que tinha como controlar o personagem na versão japonesa. Acho que aqui não tem como. Deve estar programado já pra isso. Oh, não. Caralho, olha esse golpe. Olha esse golpe, cara. Show de bola. Legal demais. Vou dar skip. Pra ir mais rápido. O jogo, ele é simplesmente lindo, pessoal. Se tivesse uma tradução pra português, seria muito bom ver a história dele. O jogo, ele é lindo demais pra se ficar skipando a história, assim, sabe? Se ele tivesse em português, ficaria muito melhor. Caso um dia a empresa Aids veja isso, eu espero muito que o jogo possa, no futuro, ter uma tradução pra português. Opa! Tamo chegando no gacho, hein? Agora sim. É agora. É agora. Um multi. O que que tem ali? SR Treasure Sword of... E o quê? Eliud. Princess Lila ou Layla. God Hunter Shin. Pô, eu quero o God Hunter Shin, hein? São todos SRs? Há uma chance de tirar alguma SSR aqui? Vamos ver. Ô. Ô, louco. Isso é bom ou ruim? Ficou vermelho. Isso é bom ou ruim? Tem dois vermelhos. Deve ser bom, né? Uhul. Um SSR Golem Core. Não sei se isso é personagem ou não. Provavelmente não. Não vai ter um personagem chamado Golem Core, né? Eu acho que isso pode ser jogo de equipamentos. Assim você deixa o seu personagem mais forte. Tô chutando que seja isso. O que que é esse SSR aí? Eita porra. Divine Beast Hunter. Que isso? Vamos dizer que talvez tenha dado bom? Não sei. Vamos ver, né? Tutorial Complete. Foi mais rápido do que eu imaginei. Talvez a gente já faça um Summonzinho aqui já. Vamos ver se temos o suficiente pra fazer um Summonzinho. Mais 100 gemas. Temos 200. News. Presente. Mission. Vamos ver se a gente pega mais umas geminhas aqui. Bem legal o Lobby também. Bem simples. Bem simples. Sem muita poluição visual. Verdícula. É bem... Desculpa fazer essa comparação. Mas é bem... Grand Summoners barra Final Fantasy Brave Exvius. Olha, 3 mil gemas. Vamos ver o que que acontece, né? Pegamos 3 mil. Podia ter um botão aqui de pegar tudo, né? Mas aí também você tá sendo muito preguiçoso, né, Roland? Vamos ver aqui. Personagens. Crystal Gasha. Ticket Gasha. Friend Gasha. Tem as News. Beginner's Challenge. Vamos ver o que que tem no Beginner's Challenge. Tá aqui em cima, na verdade. O Beginner's Challenge. Tá aqui. Ahn... Acho que isso aqui é uma Unit. Não, não. É tipo um personagem que a gente já tem. Acho que deve ser algum tipo de Limit Breaker. Alguma coisa assim. Essas almas dos personagens pra talvez fazer um Limit Breaker. Alguma coisa assim. Tá. Inventário. Tá bom. Vamos fazer um Summon, então? Vamos fazer um Summon, então. E depois fazer uma missãozinha. E aí, então, a gente... Finaliza por aqui. Então, as nossas primeiras impressões. Bom, vamos lá. Vamos ver. 3.000 gemas. Um Multi. 300. O... O Single. Vamos ver o que que acontece. Vamos ver se a gente pega um personagem SSR. Eu queria aquele da Coroazinha. Ele parece legal. Aquele personagem da Coroa. Shiblau. Abre. Ikuzei. Uiaaaaaa. 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 Ok, galera. Let's go. So, let's go together. Uiaaaaaa. Ó, já posso ser dublador, já. Personagem, 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 personagem. What the fuck? Sky Ship Lomvalion. Que doideira é essa, meu Deus? Bom, com o passar do tempo, nós vamos descobrir se essas gemas foram gastas de maneira correta ou de maneira incorreta, né? Com o passar da gameplay, no caso. Que a gente for jogando aos poucos, né? A gente descobre. Eu não sei dizer... Eu não sei dizer se... Se... Tem personagem também no Zulmon. Eu peguei outro Ark. Autoset. Vamos ver. Aí. Sei lá. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Mais uma missãozinha aqui, então. E vamos encerrar. Então, aqui estamos nós no mapa mundo do jogo. Mas ele quer que eu clique aqui. Tá bom. Clique aí. Show. Tem um baú aqui que já estou vendo, hein? Uhul. Level 3. Yay. Baúzinho. Ok. Vamos ver também quantas gemas a gente ganha por missão, né? Já que o Gacha é 3.000. Vamos ver quantas gemas a gente ganha por missão. Vamos ver aqui. Main Story. Todo mundo com personagem básico. Start Quest. Autoset. Start Quest. E vamos começar, né? Já vi que a Stamina é a bolinha azul. Que eu vi lá descendo. Acabou esse. Ah não. Round 2. Gostei da música. Caralho. O personagem deu um déficit. Cortou o Goblin no meio. Vem. Warning. Mega Man na cabeça. Yay. Vou deixar no alto. Eu vou deixar no alto. Deixa pra lá. Câmera Shake. Strong. Weak. Bá, 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 bá. Bá, bá, bú. Weak. Aqui. Você é uma preguiça de clicar. E morreu. Cara, as animações dos personagens são simplesmente lindas. Não tem como negar. Isso não tem como negar. 20, 40, 60 gemas por fase, então. Mais 50 num baúzinho, alguma coisa assim. Talvez o Hi-Ho seja pra um bom personagem e um bom equipamento. Não sei dizer. Mas de qualquer forma, é isso aí. Bom pessoal, é isso aí. Essa foi a nossa primeira jogatina de Last Claudia. E o jogo é simplesmente muito bom, pelo que deu pra ver aqui. Eu joguei pouco a versão japonesa, pois eu não entendia nada e tinha muita informação. E então, agora eu posso entender um pouco melhor do que se trata Last Claudia. E estou achando muito bom o que eu estou vendo até agora. Eu só preciso entender um pouco mais desses sistemas de sumons e tudo mais, pra ver o que é personagem, o que é arc. Se tem como pegar personagem no sumon sem ser os de ticket também, né? Vale lembrar. E bom. Agora, se você quiser ver mais de mim jogando Last Claudia, Então, eu vou chamar Last Claudia. Digamos que isso é o nosso meme interno, tá? Se vocês querem ver mais de mim jogando Last Claudia, então compareçam as lives. Geralmente, depois das 11h30, mais ou menos. E vamos continuar aí a explorar esse universo de Last Claudia. E provavelmente, eu acho que deve ter missão co-op. Não sei. Vamos ver, né? Então, parabéns à empresa AIDS, ou AIDS, que está fazendo um jogo sensacional. Muito obrigado por trazer Last Claudia para a versão global. Fico muito honrado em poder divulgar o jogo pra vocês, pois é simplesmente magnífico. Como primeira impressão, eu tenho a dizer que... Cara, vale muito a pena e vamos jogar. Até as considerações finais pra fazer do jogo, nós vamos jogar, vamos jogar. De qualquer forma, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Fiquem bem. Se você assistiu até o final, digita aí, hashtag RolloSquad. E então, vejo vocês na próxima, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Até a próxima, mais uma vez. E... Fui!